Na boa intenção lancei a rede, fui pra um city muito 13 Baile funk tipo rave, só eu de menor e as maior tá mais que crazy Mais que tranquilo, baile fora da quebrada, suave, não pega nada Sigilo no outro dia, aquela mina com mó naipe de passista Elegância de artista, palpite que eu arriscava Depois ganhei a fita quando ela tava pousada Eu dei risada, pois tudo tem um porém Me disse umas palavras que pra hora não convém Me chamou de neném, destaque de um e cem E foi aí que eu então sorri à toa Pois foi surpreendente a piscada da coroa Depois da noite boa, eu caí no pensamento Fogo de som, foi só coisa de momento Não envolver o sentimento e ela só pede bis Na melhor voto pra sampa na mente, deixa lembrança no coração cicatriz Sou um tormento pra alguns menor marrento O tratamento certo pra você se apaixonar Caiu na lábia, pois todas minhas palavras em chamas Foi provadas em chamas foi provadas Difícil desacreditar Anche esse já Pode se inscrever De quem que eu tô falando É o Iguinho SP É o Iguinho SP É o Iguinho SP E o Iguinho SP Obrigado.